Bom dia de novo, acabamos de entrar ao vivo e vamos começar a nossa outra aula, a nossa aula, última aula do ano para vocês, vamos fazer uma boa de uma aeróbica, uma dança e também um alongamento, deixa eu ver que horas são, 8h25 cara, mas ó, é que hoje é especial, tá? É especial de Natal hoje, certo? Para a gente poder se sentir feliz, para a gente poder se sentir bem, ginástica pro corpo, nossa, já estou soando muito, sem nem começar a fazer nada, vamos se espalhando, nossa senhora meu, será que a andropausa dá calor também? É andropausa, eu descobri que o homem é andropausa, tem também, tem É já para pegar o colchão? Não, não precisa, mas já que ela pegou, deixa lá, deixa eu pôr esse colchão mais para frente, a gente vai andar por aqui, pronto, deixa eu olhar aqui como é que estamos Ai, tá todo mundo ótimo, ó, eu quero pegar vocês todos hoje aqui, hein Aí não, mas pode ficar mais ali, dona Sebastiana, ó, aí Valéria tá ótimo, aí só não fica nessa linha branca para eu poder ver vocês Eu fico estrategicamente aqui, para poder olhar ali Eu tô morrendo de calor já Simbora meu povo Ainda não Mas aí quem não veio, faz depois do canal Certo? Respira Assopra De novo Assopra Mais uma Assopra E de novo Assopra Segura lá Trocou de lado, vai Saber que eu ganhei desodorante de 48 horas Aí, aloga lá atrás Aloga na frente Subiu Desceu Desceu, puxa na frente Planta de lado, puxa o outro Subiu, puxa o cotovelo Esticou Esticou Puxou Gostei do ouvir, adorei Puxou Vou arrumar o celular para fazer ao vivo e gravado Trocou Muito bom Puxou Ai, me deu uma coisa Jogou lá atrás Ae Subiu o cotovelo Segura Inclina Respira Puxa Inclina Voltou Desceu Mas tá com a linda bolorinha daqui Pelo amor Ninguém sabe Ai, que ótimo Pensei que era só eu Tá 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 Troca de lado Uou Quem fez a aula de ontem Esticou bem Subiu Desceu Uma velhinha, fica aí Puxa a ponta do pé Vai meu bem, vai meu bem Isso Troca de ponta de pé Aê E empurrou Trocou Subiu, respirou Assuprou Respirou Assuprou Mais uma Assuprou E de novo Aê, muito bem Vamos estabelecer devagar ainda Segura Um Para baixo e para cima Está tudo querendo soltar aqui Aê, vai Não queria soltar agora não Isso Ai, que beleza Vai Umas estaladinhas no pescocinho Aê, muito bem Devagarinho Balançou Balançou Solta mais Sim 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 Ui, parou Sim Ui, troco Sim Ui, segura Salta aí Salta aí Salta aí Acordando Ui, segura Vai Ui, segura Ui, segura Puxou, lá atrás Respira Ui, ai, segura Sima Ui, mandou lá embaixo Vira, segura Ui, juntou a caminha Ui, ai, segura Sugiu Segurou Sopra, respira Sopra, respira Segurou Vai Olha o querido Seguindo Ui, segurou Lembrando que é sempre aquecimento bem facinho, tá? Mas eu quero dificultar o ano que vem Dobra pro lado Meu Deus, que daqui a pouco eu vou passar minha pergunta aqui em cima Nossa senhora Mandala atrás Você quer me dar alguma coisa, pô? Tá só de olhinho aqui, ó, de canquinha Bonitinha Vai Brusa dois e dois na frente, ó De novo De novo Ui, segurou E De novo Pro lado Fica Doce Olha o braço Olha o coelho, viado Vai Lá 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 Irá Sopa Inspira Sopa Inspira Sopa E Cruza Dois Aí Cris Olha o Chico e Teco Trabalhando Oito Vira a sopa Vai Isso Cinco Sete Mandou lá em cima Não pare É isso que a música diz Balançou Um Segurou E Aí quando você fez aquela falta de água Pode parar Tem que segurar Respira Dois em dois Pézinho na frente Vai Isso Isso Pézinho pro lado do bracinho Chica Pézinho pra trás, braço lá em cima Agora é o seguinte Só pula quem pode, tá? Quem não pode, só balança Na meia ponta Lá do joelho Eita, que eu quero ver mesmo cansar Segura aqui, ó Segura o peito Pintando quase segura É a última É Desse em cima, desse em cima E a ponta! 5, 6, 7, segura! Respira, dona Sebastiana! Ui, 2 e 2! Ui! Dois para o lado! Dois para o lado! Pézinho lá atrás! Dois para o lado! Cruzá, cruzá! Dois para o lado! E vamos pro pulinho! Dois para o lado! Abre a batata aqui! Segura! Abriu! Fechou aqui! Meia ponta! Não pode fazer o galho no chão! Vai! Ui, ui, ui! Segura! Segura! Vem, Carmen! Vem, Carmen! Vem, Carmen! Vem! Vem, Carmen! Segura! Isso! Aí! Vem! Filhinhas da dona Maria, que a gente pavou antes, hein? Ui! Segura! Respira Ação De novo Respira Ação Isso Fechou embaixo Isso Um pouquinho mais pra trás Um pouquinho mais pra trás Aí Isso Agora Adoro Prima Prima Um Segurou dois Solta lá Pula de olho e braço Solta Pézinho atrás E E da sopa Cruza Eu que errei, tá Baixando Respira Respira Vamos fazer a parte da aeróbica de deslocamento Segura É velho esse braço Abre, abre Fica, fica Mais uma vez Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Mais uma vez E a propósito Eu também me sinto aí na casa de vocês Tá Eu agradeço Eu agradeço por poder entrar e bagunçar com vocês também Segurou De novo Vamos andar pra frente e pra trás Isso Três, quatro Volta lá pra trás Três, quatro Solta Segurou Só mais uma vez Três, quatro Volta lá pra trás Volta lá pra frente Vai, mulher Seis As coxas da gostada Vai Segura Segura que mudou a música Volta Muito bem Respira Assoca Respira Assoca Mais uma vez Espera Vamos juntar o primeiro com o segundo, tá? Muito bem Pra lá e pra cá No bracinho Vai É Será que tem uma mosca ali? Olha a mosca do final do ano chegou Que era nojenta Olha lá ela ali, olha Ela mudou de lado essa viada Vai Tá ali em cima, olha Vem comemorar junto a mosca Vai E atenção que eu vou andar pra trás Andou pra trás Segurou Andou pra frente Direito e esquerda Direito e esquerda Direito e esquerda Direito e esquerda Voltou pra trás de novo Segurou Voltou pra frente Vai Segurou Pro lado, corre Segurou Tá vendo que eu não vou fazer de pequenininho Que é pra você fazer de na sua salinha Vai Mais uma vez De novo Aí se você não pode fazer Se troca no banheiro, querido E faz lá dentro Vai Segurou Pra frente Segurou Mais uma vez Aqui Ah, o Pablo tá aí também Vai Eu vi uma palma Vai Mais uma vez Segurou Volta Segurou Olha o próximo passo Fica na frente Quem pode pular Você não pode Só mexe Tá Olha o primeiro Vai ser Aí pra quem não pode pular Tá E volta Tá Pra quem não pode pular Quem pode Vem Mais uma vez Só mais uma vez Pro lado e pro outro Vai Você é louca Tá bravo só hoje, hein Andou pra trás Andou pra frente Repete, tá Tô de novo Voltou pra trás E É a música que me quebra Mais uma vez Vem Voltou pra trás E E Dois E dá continuidade pra trás Abre o fechou E Voltou Mais uma vez E Abre 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 Vou pra lá de novo Vai Lino Vem Vai Agora eu não vou errar Vai lá pra trás Voltou 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 Pra frente Mais uma vez Voltou Voltou E E Atenção Que eu vou lá pra trás E Abre o fechou Pra fora E Oi Segurou De novo De novo E Abre 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 Pra fora Voltou Segurou Fui Ficou Mais uma vez Vai Vamos fazer a diagonal Pra poder entrar na luta Segura E Vai Vai Demorar A colchonete Ainda Dona Sebastião Vai Trocou De lado Vai Vamos queimar Caloria Abre O que é Terceira Trocou De novo Bora O braço Foi Alta Foi De novo Vem Vai Volta Vai Mais uma vez Mais uma vez Um Dois Três Quatro Segundo E Oito Trocou E Segura Vamos juntar tudo Passando Pra lá Pra cá Cinco Seis E foi De novo Vem Pra trás Pra trás Me perdi Tá É a palma Que me perdi Para pra trás De novo Foi Vai Eu sou Dyslex Cuidado Voltou Abriu Fechou Pra trás Tá Certo Vai Hoje Vai Mais tarde Vai Só mais uma vez Vem E E E Oh Oh Ficou Lembrando que uma ginástica cura dor da outra Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez E Uh Ui Já segurou Respira Vamos fazer só um pedacinho da luta Que é de praxe Respira Masa 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 2, 2, para a direita, 2, 2, para a esquerda. 3, 2, para a direita, 2, para a direita, 2, para a direita. E esquerda. E levinho. Vai, vai, continua. Vai. Cruzado. Fica só na direita, aqui. Cruzado para a esquerda. Só o tronco, só o tronco. Roda. O tronco, o tronco de lado. Segurando o cotovelo direto. Passou na cabeça. Passou na cabeça. Fica de cima para baixo. Fica. 5, 6, e solto direto. Vai, vai. Pode, 2, para a direita. Fica esquerda. Força. Relaxou. Relaxou. Fica só. Vira. Segurou. Segurou. Suelhada. Chute para frente, chute para o lado, chute para trás. 8 de cada. Foi, 1. Fiquei passinho. Vai. 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 Chute lá em cima. Ah, tem mais isso. Chute para o lado. Isso, vai. E vai o chute lá para trás agora. Olha lá. E isso. Aí, que bom. Ui, segura. Tratou. Estou. Suelhada. Foi, e... Aracota. Vira. Chutei. Chutei. Chute. 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 Força. Mesmo que seja baixinho, vai para o lado. Show. Chutei. Chutei. Ui, descansou Vai lá Vai lá Vamos segurar de novo Soco e chute Soco para a direita Conte com a esquerda Aqui, dois, um Só mais um pouco, vai Ui, foco, fibro Lasta Vai Foi, e um Isso Só mais um oito, vai E um Relaxou Respira Assopra Respira Assopra Mais uma vez Assopra Solta Bebe uma aguinha Hoje essa aula vai terminar um pouco mais tarde Vamos dar uma abraçadinha Essa aula é para poder queimar até o ano que vem Essa é especial É uma coisa que vem, tem mais tarde Não quer nada, dois, a gente fica só no crédito, entendeu? Acho que sinto super A senhora está bem forte aí Tá ótima, maravilhosa Pois é, nem precisa mais O coração dela está tão bom, gente Já tem espaço para ter outro namorado Tá, meu bem? Você vê que bonitinha, ela cansa Sai, mas ela volta Uma vez ela passou mal, gente É aqui Não vou sair, me deixa aqui Passou mal Voltou ao normal e continua Eu também, eu mesmo Bom, olha Vamos dar uma dançadinha Essa é a primeira parte da aula A dança Já já, Dona Sebastião A dança eu vou fazer como segunda parte Eu vou postar no canal Então Essa é a primeira parte Já já tem a parte dois Ai, meu Deus Tchau 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 Tchau